Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Galera, são 8 horas, 8 e meia da manhã do dia 31 de dezembro de 2015, certo? Estamos chegando ao final do ano de 2015, desse ano, que foi um ano, vamos lá, difícil para o Brasil, né? Mas eu queria dizer para vocês que graças a tudo isso, a tudo que vocês me deram, a todo esse carinho que vocês me mostraram nesse ano, esse foi o melhor ano da minha vida, beleza? Esse ano um monte de coisa aconteceu, um monte de ciclo acabou, isso não é ruim, tá? Isso na verdade só quer dizer que está tudo se renovando, isso é muito legal, a última vez que aconteceu um ciclo, na verdade um fim de ciclos desse tamanho, na minha vida faz 5 anos, foi em 2010, também um monte de coisa mudou na minha vida, e agora no final de 2015, um monte de coisa está mudando também, galera, e eu só tenho a agradecer mais uma vez, né? Toda hora, bom, de vez em quando eu faço uns vlogs assim agradecendo a vocês, e mais uma vez eu tenho muita coisa a agradecer, porque vocês me deram um monte de coisa, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. Cara, eu queria falar um pouquinho sobre o fim do ano, eu queria falar um pouquinho sobre a virada do ano, que é um momento especial, simbólico, que quer dizer um monte de coisa, na verdade que na real é só mais um dia, mas se você levar em consideração que você tem a chance, como todo dia, mas dessa vez é um pouco mais marcante, já que você está finalizando um ano para começar outro, você tem aquela chance de fazer de novo, sabe? Você tem a chance de começar algo que você sempre quis fazer, você tem a chance de fazer as pazes com quem você devia ter feito há muito tempo, você tem a chance de ser feliz, beleza? Galera, é muito importante que a gente tenha essa noção na nossa cabeça, que a vida é meio curta, tá? Para você ficar de picuim, para você ficar de, sei lá, ficar de mal com as pessoas, para você não curtir o que você tem que curtir, beleza? Para você, cara, ser um pela saco, tá? Então assim, o que eu desejo para você nesse fim de ano é que você abraça quem você quer abraçar, que você abraça quem mereça ser abraçado, ou não, que você simplesmente abraça quem você quer abraçar, porque às vezes a pessoa que a gente acha que acerta para a gente não é, mas naquele momento está fazendo a gente feliz, e isso que é o mais importante de tudo, tá? Ser feliz nos breves momentos que a gente é capaz de ser feliz, tá? Então galera, muito obrigado por estarem comigo aqui, o meu canal cresceu de uma maneira absurda agora em 2015, na verdade eu tenho crescido de uma maneira absurda ao longo desses anos aí, desses anos, mentira, ao longo, ao longo da, desde a criação do canal, vamos falar assim, tá? E eu queria agradecer muito a vocês, e queria agradecer também aos meus colegas youtubers, a galera criadora de conteúdo aqui no YouTube também, tá? Queria, porque na verdade, mais para o final de 2015, eu diria, no segundo semestre de 2015, eu tive a oportunidade de realmente entrar na internet e ver como é louco esse mundo, como muita coisa doida acontece por aqui, e tem muita gente legal, cara, também, sabe? Eu estava com um problema, no primeiro semestre tinha um problema muito sério de horário, que eu não conseguia fazer, eu só vivia trabalhando, trabalhando e nem dormindo não dava, tá? Mas agora no segundo semestre deu uma relaxada, e eu consegui conhecer outras pessoas, e eu estou muito feliz com isso, eu espero que vocês sejam felizes com isso também, porque isso se traduz em vídeos, em conteúdo para vocês, eu espero que vocês curtam isso tudo, tá? E, cara, está sendo um troço muito louco para mim, para a minha família, a única coisa que eu sinto um pouco de falta, na real, é que eu não tenho conseguido ficar o tanto, a quantidade de tempo que eu gostaria de ter para ficar com as minhas filhas, né? E com a minha esposa, talvez com a minha mãe, com meus irmãos também, mas eu acho que tudo tem seu tempo, e a gente tem sim que se dedicar, tem sim que correr atrás daquilo que a gente quer, tá? E assim, eu quero muito esse bagulho aqui para mim, pelo menos nesse momento aqui, é isso que eu quero, é isso que está fazendo, é isso que está me dando, né? É esse o meu trabalho, né? É esse o meu trabalho. Então, eu quero sim estar aqui no YouTube, eu quero de verdade fazer conteúdo para vocês, e me divertir junto com isso, né? Faz parte disso tudo, é muito legal quando a gente finalmente encontra um bagulho, não quando eu não gosto de dar aula, tá, gente? Mas é que jogar videogame é outra coisa, né, cara? Isso é uma paixão de moleque. E eu nunca pensei que um dia eu fosse realmente trabalhar jogando videogame. Eu sonhava que um dia eu fosse trabalhar numa revista, lembra? Super Game Power, lembra? Ação Games, eu queria trabalhar numa revista dessas para ficar fazendo review de joguinho. Eu faço um bagulho mais ou menos, tem a ver com isso, né, cara? O jogo videogame, enfim, enfim. Então, galera, é que no ano de 2016 vocês consigam realizar os seus projetos, tá? Eu acho que ninguém pode desejar alguma coisa para vocês melhor do que isso. Que você consiga realizar, tirar do papel, tirar da sua cabeça tudo aquilo que você sonha, tá? Que você consiga pelo menos dar o ponto a pé inicial, mesmo que para atingir o seu sonho, para atingir a sua meta leve 4, 5 anos, que você tire tudo do papel, que você comece a fazer tudo esse ano, agora, agora, em 2016, tá? Mesmo que você, assim, vocês sabem que vocês podem fazer isso tudo a hora que vocês quiserem, tá? A hora certa é ao agora, tá? Mas, virada de ano é sempre um troço simbólico, beleza? E, galera, eu desejo sempre o melhor para vocês, porque vocês têm me dado muito, vocês não têm nem ideia, beleza? Então, eu mando um abraço para todos os meus irmãos piratas, eu mando um abraço para todos os meus inscritos, eu mando um abraço para toda a comunidade do YouTube, tanto inscrito quanto criador de conteúdo, eu quero que todo mundo se foda... Mentira! Eu quero que todo mundo se dê bem nesse ano de 2016, que vai ser um ano foda para a gente, apesar de todas as dificuldades do Brasil, todas as dificuldades econômicas e políticas aí que a gente está enfrentando, beleza? Vai ter uma Olimpíada, né, cara? Então, eu já tenho aí um aliviozinho, mas vai ser um ano irado para todo mundo, se Deus quiser, beleza? Então, galera, a gente se vê ano que vem, um abraço, até lá! E aí Obrigado.